Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, num desafio radical, com a equipa Sardinha do Tejo. Vejam! Bom, hoje é team building da Sardinha do Tejo. Já estou aqui pronto. Vamos lá! Bom, ajudam! Confiança de milhões! Jolão, esqueçam-se de carregar, porque não vai! Enquanto isso, Bruna Gomes aproveita o sol de Lisboa. Hoje o dia está apenas incrível, com o solzinho. Vejam a reação da filhinha Cleide Maria, quando os pais estão em casa. Cleide! 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 Anda! Oi, 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 oi! Com a sua casa! Oi, com a sua casa! Que alegria! Que alegria! Cleide Maria adora Bernardo Sousa. Será porque é, Cadelinha? Comentem, por favor! Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes! Muito obrigada por assistir! Até já! Até já! Tchau! Tchau! Obrigado.